E a gente começa agora a live especial para todos os pesqueirenses, você aí do Facebook, marcando presença aqui, vários cantores, tá certo? Hoje a live vai estar com cinco cantores, não é isso? Com certeza também, Cleitinho dos Teclados, vamos apresentar também aqui o Zé Dantas, o Zé Dantas, falei um pouquinho pessoal. É isso aí, com prazer, todo o nosso aqui, reunido dos amigos aí, presente. Na casa do amigo Anto Scleito, Teclados aí, Meio Gozéas, Silvano, Kion Farra, Dom Alves Vaquerinho, estamos aqui, presente a todos vocês, essa é a live do Encontro dos Amigos aí. Primeiro ano de janeiro de 2021, vamos roxar o Zé, mas minha senhora, puxa, não prega o Recife. Já cansei de dizer pra você que te amo, já cansei de falar pra você, da minha paixão, vou me distrair, vou me divertir, no salão de jogo, e você é a bola da vez, que você deixa eu passar. Vou me distrair, vou me divertir, no salão de jogo, e você é a bola da vez, que você deixa eu passar. Meu coração, na ilusão, pensando que você me amava, esse jogo eu não fui nada, minha jogada só dava errada, só você fazendo gol. Que amor é esse, me deixe, que amor é esse, me deixe. O menino é bom, já cansei de dizer pra você, que te amo, já cansei de falar pra você, da minha paixão, vou me distrair, vou me divertir, no salão de jogo, e você é a bola da vez, que você deixa eu passar. Vou me distrair, vou me divertir, no salão de jogo, e você é a bola da vez, que você deixa eu passar. Meu coração, na ilusão, pensando que você me amava, esse jogo eu não fui nada, minha jogada só dava errada, só você fazendo gol. Que amor é esse, me deixe, que amor é esse, me deixe. Que amor é esse, me desde Que amor é esse, me desde Vamos embora, menino Que amar tá difícil E o balanço é seguro Olha, vai, querida, nós que a gente aí Olha que um fácil, vamos só E é mais sucesso, menino Que amor é esse, chega mais sucesso O negão, o negão Ah, o rapazado do Facebook Entra no canal, dizia Santana, viu Chega mais sucesso Sucesso Meu filho, vamos dizer, sete É tentar, salve o vô Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor É um sucesso, amigo É um sucesso, amigo Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Tchau, 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 tchau Meu amor Tchau, 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 tchau Meu parceiro ao zero Se é classe lá Lá, o chão do Nogos Eu já sou o meu clê E os teclados tem a gente aí, viu Mostrar o sucesso Chega mais sucesso O negão Tudo ao vivo Olha a balança, menino Queria aparecer aí, meu amigo A música É, ô, José Todos os canais da gente aí Vem a sucesso O negão É dentro, ó, ao vivo Para aparecer, menino E o sucesso, ó, no volume 17 No meu novo CD, viu Já foi, ui Quando há dois anos Dezessete anos de carreira Dia 2 de dezembro, de eventos ao vivo Para o parceiro Zé do século Vem Vamos roxar Nesta vida tudo passa Continua a esperar Por alguém de a negueira Uma boa lida Minha história é zumbor É como tantas outras Gente jovem Gente jovem Como eu Como eu Como eu Tudo que eu fiz pra que um dia Muita boa lida Mas você Mas você com essa fama Partiu sem avisar Minha história é zumbor É como tantas outras Gente jovem Como eu Como eu Como eu Como eu Como eu Como eu Vamos se apaixonar Nesta vida tudo passa Continua Continua a esperar Tudo que eu Tudo que eu fiz pra que um dia Muita boa lida Mas você Mas você com essa fama Partiu Partiu sem avisar Partiu sem avisar Do negão Do negão Vamos balançar Sucesso menino Vem Tchê Vem 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 Fui amar Que não devia Agora Estou Aqui Tô Sofrendo Tô Chorando Sentei com quem Eu Dormi Mando mensagem Ao Amigo Não Atende Nem Responde Será que Saudade Raiva Ela está Com outro Homem Eu Tô Mal Eu Tô Mal Será que ela vai voltar Eu Tô Mal Eu Tô Mal A cachaça vai me matar Vou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga O nome dele é Zé Tantas e manda o meu E o menino espetacular Tu já é um sucesso O negão O negão Hey Olha o bacanha Boa Meu irmão Boa A roche A roche Olha o baqueiro ainda tem a gente ai ele anjando nós É Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Você tem quem, quem eu Mando mensagem pros amigos Não atende nem telefona Será que só dá de raiva? Meu amor está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal A cachaça vai me matar Eu tô mal, eu tô mal A mulher vai me deixar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga Se apaixonar Rocha, meu negão É Vamos se apaixonar, viu Essa Grande amigo do meu toro Lavaredaz Esse fé O nome deles é Dantas e Banda É amor de rapariga Lembra o Mediane Que você nasceu É o melhor presente Que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Com seu jeito e um lido Todos conquistou O anjo que traduz assim O amor Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Será? Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te consegue Sempre assim Eu passei nos vés Esse é o cara das antigas Lembra o Mediane Que você nasceu É o melhor presente Que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Com seu jeito e um lido Todos conquistou O anjo que traduz O amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te consegue Sempre assim Amigozé Puxa, menino Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre a mim E aí Vem, olha menino Pra receber Pra completar Vamos puxar o conto do vrega Vai nascer Um sucesso Legal Bota, bares Beleza, beleza Tudo bem Alvermos tuas Puxa, mais sucesso E a cachaça continua O nome dele é Zé Dantas Na música do Grande Amigo Conde A banda Sobrega Meu macho Zé Disse que lá Daí, carrente Vem Bora aparecer Bora, vaqueirinho Daí, carrente O vaqueirinho Do alça O vaqueiro Pega do piseio Vem Se minha vida é errada Tá com isto Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que peço Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Livrar ela Só tenho a dizer Se quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo A liberdade Tá aí Tá aí Se quiser sair Eu saio Por quem me der vontade A liberdade A liberdade Tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Pô, já vai essa Vai, vai aparecer Olha aqui o par Meu irmão Não tô comendo nada de ninguém Não devo nada a ninguém O nome dele é O Zé do Ciclado Grande Na estética das antigas Que a gente aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Minha cachaça tá aqui Se quiser dançar Se quiser dançar Eu danço Com quem me der vontade A liberdade E tá aí E tá aí Não devo nada a ninguém Somente a Deus e mais ninguém Não tô comendo nada de ninguém É rapaz Não devo nada a ninguém Se quiser sair do antigo Betão Autorei o Betão Esse agora Vai passar do que é bom Essa música é agora Gente Facebook O cantor interno Betão Que se voa Na voz do Dr. Zé Dantas Ei Sucesso no CD Ô Valor passado Que é bom Tudo bem Chega a noite Deito na cama Sem você amor Ao meu lado Só saudade Do seu corpo em mim Sem o seu corpo em mim Hoje amanhece E você não aparece Eu fico só Sem você Solidão Desilusão Carência de amar Meu amor Por que você não volta Para mim Por que você não volta Aos braços meus Se durante toda a sua vida Meus carinhão Foram seus Por que você não volta Para mim Por que você não volta Aos braços dele Se o meu carinho Vai se virar O homem que te amou Fui eu Sucesso menino Bota um ordem de novo De novo hein Essa aqui Do Chico Rei Paraná Mas foi gravado Vários cantores Mais ou menos assim Ó Uma louva Para todos os pessoal Estão tomando o Facebook Correndo com a gente aí Zé Dantrazi Banda ao vivo Vamos se apaixonar Pastor José 17 anos de carreira 18 anos de carreira 18 anos de carreira 18 anos de carreira José Isso é claro Vamos se apaixonar Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero ter você Seja o meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim Meu sofrer Do que o seu amor É assim ó Um sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho Outro amor Deve aparecer Ei Se apaixonar o vencedor Você se apaixonou Vem Ei Até hoje eu penso em você Mas penso com amor É melhor para mim Meu sofrer Do que o seu amor O sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Verdade Verdade Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer E no meu caminho O novo amor Deve aparecer Olá mais um gente Vai encerrar Tem vários aqui Cantou-se Bora se me conta Passa a gente aqui Vai cantar a live Da gente Beleza Vai mais uma saideira Até o seu medo do Silvão Chega mais o César Meu parceiro O Zé Vem Alô Que o Farro No Vai cair de garrette Aí Tudo nosso Ei Mas o César assim Ó O César Se você devolve O 17 Aí É É É É o passado Que é bom Essa música Aqui É Várias cantoras Cantaram essa música Aí Vitale Stop Tá na linha Vai É uma tiga bem boa Vem Volta mais outra cachaça Amar e querer Vem Que tá difícil Vem E até o sucesso Menino Vem Vai só oferecer assim Viu Fluente de amor Procure remédio Na vida Amadora Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Eu com a dor Com outra amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se igonizando Num clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Mas a dama da noite Tava comigo Também foi embora Fechados as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Sei de ser rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boata Aqui na zona sul Eu bebi demais Não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite A boate azul Seu parceiro O Zé do Zé Clá Vai aparecer E quando a noite Vai se igonizando Num clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturnas Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Tava comigo Também foi embora Fechados as portas Toda noite Toda noite A borracha azul Valeu parceiro O Zé meu patrão Maestro aí Valeu Valeu Para as galera do Facebook Que a gente é gostinho Que a gente é tanto A se vanda ao vivo E ao certo Isso é claro Eu vou ficar agora Com meu parceiro Silvão Alô Silvão Meu patrão Vamos lá para tecer Vai Vai Eu sou o Zé Legal Do Boteão E o Vagrinho do Alves E Guilfar Eita parceiro Que deu zero Do menino Vou querer dar aqui Uma lupa A música É lá do Eduardo Ceclado E o Enson A do Pesqueira Da live lá Beleza E toda a galera Que tem no Facebook No canal Antes Leito E também José Santana Conhecido com o Zé Danta Beleza Alô Silvão Vamos lá Vamos dar uma luzinha Aí galera Agora Silvão Rodrigues Aí com vocês Valeu Espera aí o rapaz Chegar aqui No do teclado O Zé Parceirão da gente aí E daqui a pouco Tem Quinho Farra E o Vaquerinho aqui Não é não Vaquerinho É o Dão Alves Valeu Dão Alves Marcando presença aqui Bora o Zé Meu patrão Cuida que já é mais Meio dia Se o senhor quiser Por favor É isso aí galera E o contato para a Xô Quando passar essa Pandemia aí Que a gente Deus quiser As festas podem botar E o contato para a Xô O contato Zé Dantas é 87 992 0444 Toda a região Obrega Arrocha Forró Vamos aí Tudo junto Beleza Agora passa daqui Cadê os meninos aqui Vamos tocar agora Os amigos Silvânio Agora com o Vecar com o Silvânio Depois tem Quinho Farra Depois nosso amigo Dão Alves Vaquerinho Do Piseiro Beleza Ficar agora com os amigos Parceiro Silvânio Senhor Aragora Consumido Rodrigues Um abraço aí para todos os meus amigos aí do Facebook Chama papai Chama papai Chama Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja pro seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Oh, paixão! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Salve, graça e membro O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja pro seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Que? Da minha vida Oh, paixão! Silvano! Silvano Rodrigues Alves Alves vai pra vocês Daqui a pouco tem então Alves Fiquem o farro, hein? Viu seu coração de pedra Virar no mudão E o seu orgulho Te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já estou te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Chama Chama Ô paixão Ô paixão Ô Zé Silvano Rodrigues Alves pra vocês Você se jogou no mar Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já estou te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já estou te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta O que dá Eu, o papai Seu barulho Desencil Fala da raça Fala da raça Fala da raça Quer comprar um carrinho bom, linda velho, vem Fecha o matador, o cúbito Esquerra o pé na boca, R232 Senhoras e senhores Rodrigues Alvino Boa chão Isso é bom demais Tá botulando um agora, hein E o Simão Rodrigues aí É bom demais, papai Tá pegando o Zé, seu padrão Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor saindo de água abaixo De deixar virar relaxo De fora eu apago o fogo Por que você não olha nos meus olhos Você só vai tomar banho sozinha Na hora de jantar me diz que já comeu Não vê novela em nenhum som Me diz que não tem nada bom Que satisfaça o seu carinho Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 93 casou comigo Por isso exijo uma experiência E sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodar é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Decida Me vai embora ou Fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou atentando Decida Ou pare de uma vez com esse indifírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o tempo Ainda te amo Chama na pressão, papai Cê bora, 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 papai Você pode revirar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor do sertão Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor do sertão Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim É Silvano Rodrigues aí, hein? Se quiser conhecer o Fizeiro, é o Silvano Rodrigues Youtube, Silvano Rodrigues oficial, hein? Se quiser conhecer o Fizeiro, é o Silvano Rodrigues Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contei a minha emoção Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contei a minha emoção Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais O que posso Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Toda vez que tento te falar Não contei a minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Eu queria dizer que te amo Vou alcançar Oh, paixão Vamos repetir uma música aqui da live Que Zé Dantes cantou aqui Agora eu vou cantar ela Que eu gosto muito dessa música Essa música é, pra mim, é muito linda Valeu, gente? Bota pegada a Deus, meu patrão Lembro-me esse ano em que você nasceu És o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly O seu jeitinho lindo todos conquistou Com esse gosto de anjo que traduz o amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Oh, papai Essa é uma notícia ao vivo Oh, Kelly O seu jeitinho lindo todos conquistou Com esse gosto de anjo que traduz o amor Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo tão especial Se o amor a dois é muito bom de se viver E a golo dispensa porque eu quero só você Eu grito seu nome, você não me ouve Eu vou por ciagos como com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira, capaz de uma vez Oh nosso amor Oh nosso amor Oh glória Oh nosso amor Oh glória Oh nosso amor Chama, chama Aê papai Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora Você jogou fora o amor que eu te dei Fez na minha vida o inferno Do seu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também Eu te amei Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez na minha vida o inferno Do seu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi 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 Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, eu queria voltar Te amar, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar, é só a fase ruim, sei que jamais passa Mas eu já vi que não consigo viver sem você E o fim da minha vida eu posso prever, tô precisando tanto do seu amor Porque você não larga tudo e corre para mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Negó, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse mar E ser tão tranquilo, que o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo, por favor, volta pra mim Oh, papai É, Silvano Rodrigues Alvim Calma 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 Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar, é só a fase ruim, sei que jamais passa Mas eu já vi que não consigo viver sem você E o fim da minha vida eu posso prever, tô precisando tanto do seu amor Porque você não larga tudo e corre para mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Me já eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Joga na pressão, papai Tô caçado e dê-la-bora pra que o pai entra, hein Aí Zé Dantas vai fazer o encerramento dele aqui Depois Depois do encerramento Zé Dantas Aí que um farra, valeu Puxa aí, puxa aí Zé Bota pegada Zé, vai Bota a saída dele agora pra Zé Dantas fazer o encerramento dele, hein Ele já vai viajar Oh, paixão A ausência tá fazendo mais o trago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse espaço Que saudade desse cheiro, desse cigarro e desse álcool Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, bota a desnamada Bota a Rita que eu perdoa tua cara Oh, Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Oh, Rita, bota a desnamada Bota a Rita que eu perdoa tua cara Oh, Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa O ausência tá fazendo mais trago que a sua traição Lê, 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 minha cama dopa de tamanho sem você O meu paixão Seu perfume tá entreguilado nesse fósforo E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta a desnamada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta a desnamada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, vai fazer esse armitente que ele vai viajar Daqui a pouco nós volta, volta lendo, tá, viu? Você curtir aí, Silvano e o Rodrigues Grande amigão aí com a gente aí Parceiro Zé do Seclado Obrigado pela live aí Antes Clito, na Tá na live do José Santana, Zé Dantas Vamos levar com três musgaiosas pra encerrar E daqui eu tenho um vaquerinho da Alves Meu amigo aqui, um farra Aí, credito, nossa, gravando tudo ao vivo Vamos roxar o nato no Facebook aí Vamos levar um sucesso aí Essa música que eu ofereci é a minha sogra Alucinei, ela é do Recife Vamos lá Vai contar com quantas zé Dantas É, rapaz Essa é a minha CD, meu amigo Zé Um sucesso, essa é a Alucinei do Recife Alucinei Vamos roxar o sucesso, menino Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim é muito algo especial Com o marotão dos amores somente só viver Triângulos só resistem porque eu quero só você Eu grito o seu nome, você não me ouve Seu corpo se acostumou com o meu Quem olha pra mim vê você inteira Entrando em besteira, acabado de uma vez O nosso amor O meu amor Glória O nosso amor O nosso amor Glória O parceiro Zé Pode aparecer Dantas ao vivo Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim é muito algo especial Uma, dois é muito só bom só de viver Triângulos só resistem porque eu quero só você Eu grito o seu nome, você não me ouve Seu corpo se acostumou com o meu Quem olha pra mim vê você inteira Já de besteira, acabado de uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Glória E o sucesso negão E o sucesso negão E o sucesso Beleza, menino? Tudo bem Qual Pois que eu sou pra Pode ir Mas quando eu voltar Estarei aqui A recordar Desse lugar Você não vai me explicar Você disse que me amava Eu de novo acreditava Nesse seu falso amor E tanto é amor Vá E agora eu não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você tanto desprezou Com palavras de amor E me sopra Que eu sempre te amei Eu não mereço Tudo que você me fez Que me fez Que me fez Que me fez Que me fez Enquanto eu voltar Quanto eu voltar Estarei aqui Nesse lugar Recordar Recordar Você não vai me aceitar Você disse que me amava Eu de novo acreditava Desse seu falso amor Que nada Que nada me ganhou E agora eu não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você tanto desprezou Com palavras de amor Com palavras de amor Arrocha Arrocha o nó Arrocha o nó O que eu não tenho em casa Ao encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não tô lhe traindo Só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Fui demorar Um abraço Tem alguém a ver, será Mas por favor me entenda Eu não tô lhe traindo Só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Fui demorar Um abraço Tem alguém a ver, será Vamos ver a Bajora, menino Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não tô lhe traindo Só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Fui demorar Um abraço Tem alguém a ver, será Tem alguém a ver, será Mas por favor me entenda Eu não tô lhe traindo Só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Fui demorar Um abraço Tem alguém a ver, será Olá, Jão Valeu, gente Vamos dar continuidade agora No Facebook Nós o parceiro Antes Cleita, agora A transmissão vai ser pelo celular dele aí E, gente Agradeço aqui a minha força Aos amigos aí Zé Dantas e Banda ao Vivo Vai ser Dom Alves O Baquerinho Depois tem aqui o Farra Pra vocês curtirem aí Beleza? Agradeço do coração Vale a profundidade aí Até a próxima Deus quiser Se Deus permitir Valeu, gente Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Alô, Cleitinho Chega mais ver o patrão aí Vamos lá É, rapaz Negócio é esse Tchau, tchau 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 Tchau, tchau